Licença, licença. Depois que roça, aparece esse futuro. Lana do canal Sobrenatural, gente. Aqui, eu olhei para esse jazigo aqui. Aqui, família, não dá para ver, muito antigo, é um coronel, gente. É uma sepultura muito antiga ali, muito antiga, é como se eu estivesse vendo o espírito, mas sumiu. Um delegado. Ali é de um delegado, já fiz a comunicação, a metora ajudou ele. Sim? Eu? Como é teu nome? Eu vi, mas eu vi muito rápido, não deu para ver, mas eu acho que era um homem. Como é teu nome? Gente do céu. Licença, meus irmãozinhos. Licença, guardiões. Você quer ajuda? Você falou seu nome, hein? Só que eu não entendi. Como é seu nome? Bem ali é do delegado, gente, que eu fiz a comunicação com ele. Se você quiser ajuda, eu lhe posso lhe ajudar. Tá? Isaac? É? Luiz Isaac. Olha, ele me consertou. Gratidão, meu irmãozinho. Você quer ajuda? Foi você que eu vi aqui. Lana, olha. Sabe meu nome, né? Acabei de ver, agora eu te vi. Misericórdia, agora eu te vi. Você era coronel, era? Usa bigode. Gente, eu vi o homem perfeitamente. Isaac? Luiz Isaac. Você era coronel? Hum? Você falou... Coronel. Coronel, olha. Calma aí, agora você já está desencarnado, tá? Você não tem mais aquela força que você tinha quando estava aqui na terra. Tá bom, meu irmãozinho? Gente, eu já digo dele. Você pode me informar qual foi o ano que você faleceu? Eu te vi agora. Agora eu te vi. O ano que você faleceu, você pode... Mil, novecentos e... Eu não entendi o ano. É trinta, é? Meu Deus, vi pela câmera. Sim, mil, novecentos e trinta. Você está se manifestando, né? Para mim, tá? Ele faleceu, mil, novecentos e trinta. Você era coronel, você tinha terra, gado, era isso? Mexia com café. Exato. Olha, gente. Tá bom, então, você está aqui, coronel Luiz Isaac, todo esse tempo e o seu jazigo abandonado. Olha aqui, gente. Tem até um buraco. Eu acho que é ele e a esposa dele. Luiz. Luiz, é. E como era o nome da sua esposa? Roubaram tudo. Eu estava de costas, gente. Eu senti uma presença de um espírito. Quando eu olhei, eu vi ele. Lourde. A dona Lourde, né? Qual foi o ano que ela faleceu? Você sabe me formar? Só sou... Não lembra? Só sabe a sua, né? Dona Lourde. Você era dona de terra, de gado? Você era? Olha, seu Luiz, por que o senhor ainda está preso aqui ainda? Perto da minha mentora, gente. Você fez o quê? Pecou? Entendi, pecou. Você fez muita coisa ruim, foi isso? Fez. Está aí, gente. Ele fez. Você quer me dar um exemplo das coisas ruins que você fez, seu Luiz Isaac? É Isaac e Luiz. Cemitério Santo Isabel, gente. Aqui o jazigo dele. Qual foi as coisas? Você quer me dar pelo menos três exemplos do que você fazia na terra quando você estava vivo? Maltratava? Maltratava? Você maltratava quem? Matava? Ai, meu Deus. Você matava quem? Os negros, Mari? Chegou, é. Ela chegou. É a minha irmã, a minha mentora, meu anjo. Ele falou, ela chegou. Viu, seu Isaac? O senhor matava os negros? Era isso? A Mari está falando aí. Gente, 30, 70, tem 94 anos esse espírito preso aqui, gente. Tá? E sim, ó, a Mari está falando que ele matava os negros. Seu Luiz, Isaac? Olha eu aí? Não estou conseguindo ver, mas fica aí. Eu quero só que você fale, tá? Eu já lhe vi, você era um alto, magro, usava um bigode, né? E você era ruim, matava os negros. Agora o senhor está aí vagando, né? A sua mulher já subiu, né, dona Luz? Com certeza ela era uma pessoa boa. Não aceitava as coisas que você fazia, não é isso? Isso, né, mentora? Está aí a mentora falando. Está aí, seu Luiz, Isaac. Eu vou ver agora o que os meus mentores falam, né, de você. Olha aqui, gente, o jazigo dele. Isso era para quem tinha dinheiro na época. Oi, mentora. Ele está pedindo ajuda. Hã? Hã? Noventa e quatro anos, gente. Se você vai... Não sei, tá? Eu estou perguntando aqui para a mentora. Tudo depende dela. Mentora? Ele já está pronto, mentora? Hã? 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 Você diz que falta algo. Hã? Hã? Você se arrependeu do que você fez? Certo? Mentora? Claro. Se arrependeu, né? Era para você ter se arrependido aqui na terra também. Matado nossos irmãozinhos. Mentora, o que você me diz? Ele pediu perdão, se arrependeu. Está sofrendo? Ele disse que ele está sofrendo, gente. É o guardião, não é, Mari? O guardião que está falando aí. Mentora, o que você me diz? O seu Isaac, ele vai? Queria ver a foto da esposa dele, mas roubaram, gente. Olha, ele me pegou. Puxaram a minha jaqueta aqui. Está mal, no nome de Jesus. Mentora? Mari? Puxou o meu braço? Ah, foi você? Foi. Realmente puxaram aqui a jaqueta, o meu braço. Mentora, ele está preparado, esse espírito? Que se arrependeu? Dizem que está sofrendo. Oi, Mari. Mentora? Mentora está bem conversando com ele. Quando ela para assim. Já, mentora? Graças a Deus, né? Ele se arrependeu, gente. Ele disse que ele matava os escravos, né? Ele se arrependeu, disse que está sofrendo 94 anos. Ele vai para o hospital de tratamento, né, mentora? Com certeza, o espírito. Olha, gente, é como eu falo. O inferno é aqui mesmo, tá? Você faz, quando você desencarnar, você vai pagar aqui, igual ele, 94 anos. Tá? Ele vai subir, agora ele vai para o hospital de tratamento ainda, tá? Do tempo que ele passou aqui, ele ainda vai para o hospital de tratamento. Calma aí, vamos logo, ele disse. Calma aí, agora você está na mão dos meus mentores, tá? Espirituais, eles que vão decidir. Você vai ser levado pela Severa e pela minha irmãzinha. As duas que estão aqui comigo, tá bom? Obrigada, gratidão. Siga minha mentora, siga minha irmãzinha e vá com Deus, tá? Se arrependeu, gente. Obrigada, gratidão. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade. Dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E-nos a '' E-N-E-V... 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 Legenda Adriana Zanotto